Difícil ter a dimensão da grandeza de um líder. Mas ainda, quando esse líder nos deu a razão pela qual lutaremos toda a nossa vida. Viver em um país melhor e mais justo era o sonho maior de Eduardo. Trabalhar pelo povo e para o povo foi o princípio que ele aprendeu desde cedo com o avô, Miguel Arraes. E que por todos esses anos guiou a sua brilhante trajetória política. Este trabalho incansável de Eduardo transformou o Pernambuco, mudou o destino de milhões de pessoas e inspira muitas outras a seguir pelo mesmo caminho. O novo Pernambuco é o resultado dos sonhos e da determinação de um grande líder. E são esses mesmos sonhos e essa mesma determinação que vão continuar nos guiando sempre. Música Música Música